O que é a fábrica de bica e senal de fuzil, desacreditar pra tu ver tu vai tomar na cara 18k no pescoço tá brilhando é ouro, de longe ela avistou e veio pagando rajada Mas eu disse pra não vir pra falar de mim, nem se falar de uns bagulho que acontece Tá quebrado e dos menores do dia a dia que tá no platô e também de os que te nóia que vacila na quebrada Isso eu tô tranquilo, eu vou tirar de giro, mas se tentar com nós, toma uma parte e tiro Tiro de letras e palavras com rimas elaboradas, meu fuzil é a caneta então segura essa rajada Isso eu tô tranquilo, eu vou tirar de giro, mas se tentar com nós, toma uma parte e tiro Tiro de letras e palavras com rimas elaboradas, meu fuzil é a caneta então segura essa rajada Então segura essa rajada O que é a fábrica de bica e senal de fuzil, desacreditar pra tu ver tu vai tomar na cara Deçoito, cá no pescoço tá brilhando é ouro, de longe ela avistou e veio pagando rajada Mas eu disse pra não vir pra falar de mim, nem se falar de uns bagulho que acontece Tá quebrado e dos menores do dia a dia que tá no platô e também de os que te nóia que vacila na quebrada Isso eu tô tranquilo, eu vou tirar de giro, mas se tentar com nós, toma uma parte e tiro Tiro de letras e palavras com rimas elaboradas, meu fuzil é a caneta então segura essa rajada Isso eu tô tranquilo, eu vou tirar de giro, mas se tentar com nós, toma uma parte e tiro Tiro de letras e palavras com rimas elaboradas, meu fuzil é a caneta então segura essa rajada Tiro de letras, meu fuzil é a caneta, 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 meu fuzil é a caneta